Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Sim, eu estive sumida, mas cá sou eu de volta aqui para vocês, para mais um vídeo de tutorial que eu sei que vocês adoram. E hoje eu trouxe um vídeo inspirado em uma tendência que está muito em alta agora, no Bambler, em vários lugares, de decoração, decoração estilo escandinavo, que é a estampa de mármore. E hoje eu vou ensinar alguns tutoriais para vocês usando papel contact com a estampa de mármore, que é muito linda, deu tipo apaixonada. E dentre tantas ideias eu decidi pegar umas bem legais para ensinar para vocês. Esse papel contact aqui, o rolo, eu comprei ele com 2 metros e eu paguei 17 e alguma coisinha. Ele é um pouquinho mais caro que os outros porque ele é estampado. Então se vocês quiserem aprender como que faz objetos legais aí de decoração, e para você usar no seu dia a dia também com essa estampa maravilhosa que está super em alta e eu estou apaixonada, então é só continuar assistindo. Bom, o primeiro tutorial então é da capinha de celular. Nós iremos utilizar uma capinha de celular que você não esteja usando, de preferência que tenha a borda aqui do lado branca. Vamos utilizar o nosso papel contact, né? Uma caneta e uma tesoura. É bem simples, eu já fiz um tutorial parecido aqui. Para isso vocês vão pegar a capinha, colocar aqui atrás o papel, contornar aqui os lugares da câmera e em volta também. Feito isso, agora a gente vai recortar aqui onde a gente marcou. Eu recomendo vocês fazerem isso com um estilete, mas se não tiver pode ser tesoura mesmo também. Agora a gente vai colocar aqui na capinha de celular. Para isso eu recomendo vocês tirarem aqui essa partezinha da câmera primeiro e ir colando aos poucos. Feito isso, agora a gente vai puxando aqui a parte de baixo e colando o restante da capinha. Sempre alisando bem. E vai ficar dessa forma a nossa capinha. Bom, para o nosso próximo tutorial nós vamos usar uma moldura, um quadrinho assim bem simples. Eu vou pintar a moldura dele de preto com esses esmaltes aqui que eu peguei, mas vocês podem usar tinta em spray que é muito mais fácil. E vamos utilizar também o nosso contact de mármore. Então a primeira coisa a gente vai tirar aqui a moldura. E vamos colar aqui o contact de mármore aqui na parte de trás do quadrinho. Certo, feita essa parte da estampa. Agora nós vamos pintar a moldura. Como eu falei para vocês, nós vamos utilizar o esmalte preto, mas vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Bom, e depois a moldurinha seca aqui ficou bonitinho. Pintei aqui com esmalte preto. Nós vamos encaixar aqui a nossa estampa e o nosso vidro, que já está aqui posicionado. E está pronto o nosso quadrinho ali com a estampa de mármore também. No nosso próximo tutorial nós vamos fazer um mousepad para o seu mouse, obviamente, né? Para isso nós vamos usar papel paraná. Eu peguei um pedaço aqui e dobrei ao meio. Vamos usar também alguma coisa redonda para medir, você pode usar um compasso. Eu resolvi pegar esse pratinho aqui porque ele é exatamente do tamanho que eu vou querer o meu mousepad aqui, vai dar certinho. Vamos utilizar também o nosso papel contact. Tesoura. E se você for fazer da mesma forma aqui, você vai usar uma cola também para artesanato. Bom, então a gente vai começar aqui, dindo aqui o nosso papel paraná. Agora nós vamos recortar. Com a cola universal não deu muito certo, não colou muito bem, então eu vou colar com dupla face. Mas se você tiver outra cola, pode colar também. Bom, depois de colar aqui com a fita dupla face, agora nós vamos pegar aqui o nosso papel. E agora é só fazer o mesmo processo, cortar e colar ali no nosso mousepad. E assim ficou o nosso mousepad. E para o nosso próximo tutorial, nós vamos utilizar também o nosso papel contact de mármore. E vamos utilizar um pedaço de, pode ser papel paraná, pode ser cartolina, pode ser qualquer papel que seja mais duro. Papel pluma, enfim, vocês podem usar e abusar da criatividade. Até papelão também, se vocês quiserem. O meu tem aproximadamente aqui 50 por 30. E nós vamos fazer um fundo fotográfico. Para isso é muito simples, nós vamos fazer o mesmo processo dos outros tutoriais. Nós vamos colar aqui o nosso contact no nosso papel paraná. Vou virar e toda essa parte aqui que ficou para fora, eu vou colar para dentro. E prontinho, está pronto o seu fundo fotográfico para você tirar muitas fotinhos lindas para o Instagram. Bom pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como poderão ver, é bem facinho os tutoriais. E eu estou apaixonada por essa estampa. Não sei, não consigo lidar, não sei o que fazer. Entre muitas ideias, eu decidi fazer as sensações mais simples que vocês podem utilizar. Mas também tem muitas ideias se você jogar na internet no Pinterest ou no Google mesmo. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham curtido também. Então, deixem aqui nos comentários qual foi o tutorial que você mais gostou. Qual que você vai fazer. Se fizer, me manda nas minhas redes sociais. Que vão estar todas aqui na descrição do vídeo. Me acompanhem por lá também. Eu estou sempre postando coisa legal no Snapchat, no Instagram, na Fulpej. Enfim, me acompanhem por lá. Se gostou, gostou mesmo, mesmo, mesmo. Deixe aí o seu like aí embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, compartilhe também para os seus amigos. E é isso, gente. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.